Na pegada do gigante, no Arraial de Santo Antônio, já bora de Bahia E eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai morrar o primeiro gole que você tomar Quando o gigante começar a tocar Você vai pegar o celular Levanta a mão, salta a voz, eu quero ouvir Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Olha, tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Não digita É pra tocar no paredão Mais uma vez, mais uma vez E eu sei que tuas amigas tão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Trope aliás Mas você tá se maquiando à toa Porque vai morrar Quando o primeiro gole que você tomar Quando o taciso do acordeão começar a tocar Tu vai pegar o celular Levanta o copo Levanta as mãos, quer ouvir, quer ouvir Se tu for beber, não digita Por quê? Por quê? Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Então não digita É pra zariga de se ver Tem mais uma, tem mais uma no Paraná, o Paraná Olha que cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de 10 já foi o terceiro Já vê tudo rodando, tô pra lá de ver Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai atender Eu tô na vaquejada, mas com a lente dela Tô maqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou na nossa música lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei Saudade da minha morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou na nossa música Saudade da minha morena, chorei Pra tocar no paredeiro, porém da pegada do gigante Galera da Paraíba, tá aí também, ó Olha que cinco da manhã, o dia amanhecer E a pista ainda tem cavalo correndo O litro de treia já foi o terceiro Tá tudo rodando, tô pra lá de ver Tô procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô, hein, já mora de ir pensando nela O baqueiro pra sofrer Chorei, diga, diga, diga Quando tô com a nossa música, né, vem Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Pra lá da que eu já ganhei, eu chorei Quando tô com a nossa música, né, vem Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Ai, meu seu fone, é Joga o bracinho, joga o bracinho Eu conheci uma americana lá na vaquinha Ela falava comigo, eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Quando deu outra com a minha morena E comecei a dançar Ela dizia assim Joga tudo e se me vê Joga a mão, joga a mão Joga a mão, joga a mão, joga Dois, 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 dois Joga a mão, joga a mão Joga a mão, joga Amém, 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 amém Paraná, Paraná, Paraná Querido que eu conheci um americano lá na VAC Ela falava comigo que eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Ou não deu outra, tome um, me chame pra dança Ela dizia, sim, alegria Ela dizia, sim, alegria Joga a mãozinha pra cima, sai do chão, já barulhinho Oh, 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 isso E ela espera o ano inteiro pra chegar o santo Não canta isso, não é um, me chame pra dança É um bom, 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 bom e tanto Mariposa quando muda, com seu vinho A Carolina vai pro chão Carolina Vai, do, oh, oh Carolina Vai, do, oh, oh, Carolina Carolina, vai no chão Ela insere o ano inteiro pra chegar o São João Quando chega o mês de junho acende o lago floreira É o forró, toma, goi, betão, beidão, valeu Quando o curvo tão subiu a Carolina, pode Carolina, vai, vai 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 Carolina, vai, vai, vai Taca fogo na fogueira Taca fogo no fogueirão Taca fogo na fogueira Taca fogo no fogueirão Taca fogo na fogueira Taca fogo na fogueira Sobe, sobe, fogueirão Sobe, fogueirão Sobe, fogueirão Sobe fogueirão, sobe fogueirão, sobe fogueirão Tá com fogo na fogueira, tá com fogo no fogueirão Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Arrocha, arrocha Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe lhe de cor Que sou eu Porque sua boca xinga e o coração chama de meu Vai, jabaladinho Eu sou o erro que dá certo Arrocha, que cê quer Boa noite, gente Quer sente ódio, mas só sente amor Com o passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por dentro Quer sente ódio, mas só sente amor Com o passatempo safoneiro Você fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama Porque na cama ninguém faz melhor Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que dá certo Eu sou o erro 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 que dá certo E se quer procurar Se quer vasculhar Se eu tivesse que ter outra Me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você A outra é uma filha sua Uma é uma filha sua Um homem igual um ao meu Na boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter duas Uma seria você A outra é uma filha sua Um homem igual um ao meu Na boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Por nada nessa vida Por nada nessa vida Por nada nessa vida Por nada nessa vida Eu não te trocaria O seu olhar Quente 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 Eu quero você Levanta o palco Levanta a mão já é hora de ir Bora Bora Solta a voz que eu quero ouvir Vem com você Vem com você De que? De cano de E atravessa o polo Margem de chão De que? De que? De que? De que? De que? Faça um assalto Faça um assalto e roubo Teu coração Faça um assalto e roubo Teu coração E calma deixa eu respirar um pouco E nós somos 2 loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha casa Pra ter uma hora de calmaçoar Eu percebo a cada vez rica Cê não gosta de mim, cê gosta da conquista Joga a mão em cima e diz Ah, agora como eu fico nessa casa Com o sorridor, juro no rosto Cê vem aqui, me acostuma a dar Fala-me, cega, sustraga pra de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Agora como eu fico nessa casa Com o sorridor, juro no rosto Cê vem aqui, me acostuma a dar Fala-me, cega, sustraga pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar um pouco Preservo gostoso Fala-me, cega, sustraga pra quebrar de novo Calma, deixa eu respirar um pouco Se nós somos todos loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pronto é uma hora de calma, só Pronto, aliança, com vocês, meus fãs Eu percebo a cada vez rica Cê não gosta de mim Cê gosta da brincadeira A voz, solta a voz e tenta aí Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma a dar Eu preciso aprender a falar um pouco É isso aí, pai, é pra tomar uma É pra tomar uma Vambora, vambora, vambora Agora como eu fico nessa casa Com um sorriso ou um choro no rosto Cê vem aqui, me acostuma a dar Agora meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender a dar um pouco Esse erro gostoso Beleza, e essa música aqui na pegada do GG? Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado, leão Sei que cê me entende bem Sempre pode quando me adora Se você não ama ninguém Porque tá me escutando agora Sua linda tão louca Minha amor alisa Tira minha roupa, minha fã Se ir agassar, se ir a mim Beijar na boca, minha mulher Me ir a mim, se ir a ser vida louca Tem muito brinco, se ir a minha foca Mas nunca a boca não vale a rima Tem de garfo que hoje é sombra menina Mas quem vai nos julgar Vilão particular Aponta pra Maria Aponta pro céu e canta aí Se eu subo nesse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os alofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e me entendo Não, não posso ser seu santo Muito obrigado, João Baradi Sou fado ou hipótese Sou reis e cana no domo de Desculpa esse meu jeito Sou verano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Eu sei que você me quer também A realidade é uma gostosa Posso te ligar, meu bem O que é que você tá fazendo agora? Tá linda, tá louco, meu Grande amigo, depois de você Os outros são outros Você tá fudido, vamos Fazer na boca Tá certo, eu beijo antigo Me beijar na boca, amor Pode ser até que você não me dê moral Até me ver nos faço Pela barca de jornal Já deu pra ver onde a saudade Mas bateu Esse sorriso engana Teu fim de não eu Tá claro que só a decisão De me deixar Já fudou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu, prometeu, prometeu Se meteu nas promessas As coisas que tua boca fala Teu coração contesta Bebidas, noitadas, cicadas, erradas Dá um brilho! Pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Acha a tua boca esconder Sua expressão de te dizer Tá sabendo, né? É, gaga Tá sim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Acha a tua boca esconder Pra esse olho vermelho Acha a tua boca esconder Sua expressão de te dizer Tá sabendo, né? É, gaga E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Para não, já moradinho, para não O povo de Barreiras também tá aí, é Até a gente de Minas Gerais tem Vem! Ou tá seguindo a sua vida, né? Já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa Chama no piseiro Essa pessoa imagotada de me seguir Mas essa pessoa imagotou você me bloquear Será que isso tudo é medo? Que você... Joga a mão em cima! Joga tudo em cima! Quero ver! Quero ver! É quem eu ainda sou Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o seu namorado É quem eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou Foi o seu namorado Se ele não se garante Eu não sou culpado Se ele não se garante Eu não sou culpado Eu sou culpado Bora! 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 Eu não me perdi Eu não me perdi Oh, mas essa pessoa aí Mandou parar de me subir Essa pessoa aí Mandou você me bloquear Será? Obrigado, lindona Levanta o copo Levanta a bebida Vamos embora É quem eu ainda sou O quê? Eu acho que tu superou Bora, lindão Foi o seu namorado É quem eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Meu nome superou Foi o seu namorado Se ele não se garante Eu não sou culpado Se ele não se garante Ele é descarado Ele é descarado Descarado Bora! Bora! Eu adoro essa música aqui Ainda sinto o gosto do teu beijo Minha vaqueira Eu tento mais de mim O que não sai teu cheiro E pra que não não sai Eu tem quem tem Devagar, motorista Devagar, motorista Oh, mas só sei te amar Te amar Compartei a sua Eu tem pra que esquecer Se livrar da minha mente Só me do que não Joga a mão e se me diga Eu tenho que entender Que só me maltrata Bate, bate e machuca Maldição desse maqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Queria esquecer Se a maldita da puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca A vida que jogou Maldição desse maqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Eu só penso no teu beijo Já bora de ir Para não, para não Para não, para não Eu tentei, eu tentei Eu tentei, tentei Te ligar Mas aceite amar Te amar Compartei a sua Eu tenho pra que esquecer De lá na minha mente Joga a mão e se me diga Que só me maltrata Bate, bate e machuca Maldição desse maqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Eu tenho que entender Se a maldita da puta Que só me maltrata Bate, bate e machuca A vida que jogou Maldição desse maqueiro Só penso no teu beijo Forrazinho, forrazinho, forrazinho Vai Que só me maltrata Bate, bate e machuca Que só me maltrata A vida que jogou Maldição desse maqueiro Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Só penso no teu beijo Impulsão dos meninos, Simão Bora, meu sinfoneiro